Não se esquece de dar um tapa no like, se inscrever e, é claro, ativar o sininho que toda semana tem vídeo. Se quiser um pouco além também, pode estar me adicionando no Instagram, que está aqui na descrição. Sem mais delongas, então, vamos com este belo samba, Treino das Onze. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.